Opa, e aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Então pessoal, recentemente eu estava navegando no meu Facebook e vi um curso chamado Design Graph para Social Media do professor Viana Patrícia, achei interessante e resolvi acessar a área. Eu percebi que esse curso aí não é aquele curso caro, que é apenas R$ 147,00, é tipo um valor irrisório para você que é design, você sabe que apenas com um projeto, uma imagem, você ganha aí R$ 70,00 ou R$ 80,00, para você que não é subiu, né? Porque tem alguns designers aí que subiu, que cobram R$ 15,00 por uma arte para Social Media, o que é muito barato, e também isso desvaloriza o trabalho dos outros. Então eu resolvi comprar. Eu tenho que divulgar imagens de qualidade, porque para o cliente a primeira impressão é a que fica. Você que é designer, pegaria a sua empresa, quando você olhar se indicar um post, que cores não tem nada a ver, que harmonia não tem nada a ver, que tipografia não tem nada a ver, e que a imagem não faz nenhum sentido com essa gráfica, ou até mesmo a empresa para comandar a sua rede social. Percebeu como é? A primeira impressão vai ficar. Pô, eu sou designer, eu sei que imagens devem ter harmonia, tipografia deve fazer sentido com a imagem, e assim em diante. Então você que é designer, você sabe. Então para o cliente é a mesma coisa, é a primeira impressão que vai ficar para ele, é isso. Como é que eu vou entregar a minha empresa para outra empresa, que fazem tudo errado, sendo que eu sei pelo menos o básico disso? Então isso não faz sentido. Aí eu peguei e resolvi investir, eu paguei um outro impulso, assisti umas três aulas, ou quatro, basicamente três a cinco aulas, e cara, eu tive uma visão extremamente gigantesca do poder de uma rede social, e o que ela pode fazer para o seu serviço. Principalmente você que é designer, você tem que ter um portfólio. Aí pessoal, as coisas são muito gigantescas na rede social, porque a pessoa vai ver imagem, o cliente vai ver uma imagem. Então a imagem vai entrar na cabeça dele, e vai ver que por uma imagem ele vai ver a qualidade toda do seu serviço, da sua empresa, e como sua empresa vai ser divulgada. Então pessoal, o curso do Professor Viano é sensacional, ele dá a dica de muitas coisas, muita coisa mesmo, você não tem ideia. Ele não entra só na parte de design, ele entra na parte de várias outras coisas que ajudam a melhorar as suas imagens. Então você vai aprender sobre a harmonia de cores, tipografia, imagens, qual tipo de imagem você deve escolher para aquele determinado público, efeitos, tudo, basicamente tudo, que um post para a nossa social media possa agregar em seu serviço. Então pessoal, essa é a minha opinião, se você quiser comprar o curso, está aí o link oficial do site oficial na descrição. Então pessoal, qualquer dúvida, basta você entrar em contato comigo, perguntar se você tiver alguma dúvida, se o curso, o que ele entrega. Então essa galera, muito obrigado mesmo por você assistir até o final. Valeu, falou, um grande abraço e boas artes.